Hoje, Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar ela morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus. A maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Bem, a lei foi dada por Deus para o seu povo, para orientá-los a preservar a liberdade, mas principalmente o dom da vida. A pergunta de Jesus é enfática e não haveria dúvidas para respondê-la. Se fossem homens de verdadeira fé em Deus, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Ora, se Deus é a vida, é sopro, é o sentido, é a razão, é a criação de tudo, ele não poderia ser menor que o dia de sábado. Para Jesus, fazer o bem era salvar a vida. O coração duro dos fariseus, mais o desejo de se livrar de Jesus, os silenciava, os cegava, os idiotizava e por muitas vezes se tornavam medíocres e hipócritas diante do povo. E ainda assim estavam sempre buscando uma oportunidade para incriminar Jesus. O silêncio dos fariseus não era porque não sabiam responder, mas era porque não queriam mudar de vida, não queriam transformar seus corações e nem se importavam com o infortúnio e a dor do outro. Jesus chama o doente ao meio porque Jesus o quer próximo. Jesus quer que todos enfrentem a verdade e o que é verdadeiramente importante para Jesus. E aquilo que é importante para Deus é fazer o bem. Tem que ser também importante para todos nós. Quantas vezes nós nos silenciamos para Deus nas situações da nossa vida? Quantas vezes desprezamos a dor de quem talvez estivesse ao nosso lado? Quantas vezes fugimos do meio de Jesus? Mas Jesus continua desejoso em realizar curas. Jesus quer nos curar. Mas será que nós queremos receber a cura? Eu deixo essa reflexão aqui, nesse dia de hoje. E deixo também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge E deixo também o outro. E deixo também o outro. E deixo também o outro. Mas o que é bom então pelo outro.